Vou lá, direto para a redação, onde o Celso Guinder tem todas as informações do jogão de ontem do SESI Franca Basquetebol. Como eu sempre digo, né, Guinder? Não dá tempo nem de comemorar a vitória ou lamentar a derrota, porque é um jogo seguido de outro e é claro que todas as emoções você tem acompanhado aqui na tela da TV que mostra você pelo canal 23 com o Marcos Eugério e toda a equipe. Como foi o jogo de ontem e já tem jogo para amanhã programado, todos esses detalhes o Celso Guinder vai contar a partir de agora. Fala aí, Guindão. Boa noite. Muito bem, Samuel. Vamos lá. O Franca começou ontem a partida um pouco devagar, chegou a sofrer em alguns momentos, mas conseguiu vencer o Basquete Osasco lá na Casa dos Caras. Bom, o Osasco dominou os dois primeiros quartos, conseguindo fazer aí frente ao time duelinho com um bom aproveitamento dos arremessos, principalmente de três pontos, chegando inclusive a abrir dez pontos de vantagem sobre o SESI. No fim do segundo quarto, o Franca melhorou e diminuiu a diferença para o intervalo em três pontos. A recuperação do SESI começou no terceiro quarto e, no último, a equipe de Franca corrigiu as falhas e garantiu a vitória por 103 a 88. O Osasco teve o amador Bruno Felipe, o ala Victor Egon e também o pivor e o Igor Avelino, que anotaram cada um 13 pontos. Já pelo SESI Franca, o craque da partida foi Lucas Dias, que converteu 31 pontos, recuperou 11 rebotes e ainda deu quatro assistências. O sniper Santiago Scala também teve grande performance na noite de ontem com 23 pontos e 7 rebotes. Já o americano David Jackson anotou 17 pontos, teve seis rebotes e quatro assistências. E o amador Jorginho registrou 14 pontos, pegou incríveis sete rebotes e ajudou com quatro assistências. A vitória deixa o time do técnico Elinho no topo da tabela com quatro vitórias em quatro jogos. O quinto jogo do time é amanhã, às 11 horas da manhã, com transmissão aqui da TV Franca e pelo nosso YouTube, com a narração de Max Rogério e os comentários do técnico Carlão Samuel. A gente, claro, estará aqui para fazer essa transmissão a partir das 10h30 da manhã, com todos os detalhes do pré-jogo pela tela da TV que mostra você. Muito obrigado aí ao Celso Kinder pelas informações do Mundo da Bola.